Olá, queridos irmãos, sejam bem-vindos em mais um Dia a Dia com Deus. Hoje a minha mensagem, ela é uma mensagem bem prática. O nosso dever de ajudar o nosso semelhante. Qual é o primeiro grande mandamento da lei? Amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, com todas as suas forças, de todo o seu entendimento. Jesus, em Mateus 22, vai dizer que há outro mandamento, o segundo, tão importante como esse. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. É, nós temos estado tão ocupados conosco, com nós mesmos, que nós esquecemos da necessidade alheia, da dor alheia, do sofrimento alheio, de acudir e ajudar o nosso próximo, o nosso semelhante. Você imagina a importância desse mandamento, se ele é o segundo grande mandamento. Toda a nossa vida deveria consistir em obedecer esses dois mandamentos. Um na vertical, de nós para Deus, amar a Deus, amar ardentemente. E outro na horizontal, que é uma prova do meu amor por Deus, que é amar o próximo, o semelhante. Todos que estão à minha volta. E claro que amar não consiste num sentimento. Amar é atitudes, ações, é me doar pelo meu próximo, é aliviar a sua dor, é ajudar a suprir suas necessidades, é carregar seus fardos. E para isso eu quero contar uma historinha que vai ajudar, ilustrar o que eu estou dizendo. Você conhece a parábola do bom samaritano? Ela conta que um homem estava numa estrada, a caminho de Jericó. E ele se depara com alguns salteadores, ladrões, que o cercam, o espancam e o saqueiam, roubam tudo dele. E deixa ele estirado no chão. E ali, muito ferido, quase morto, ele fica por horas naquele local. De repente, passa um sacerdote, que é no templo, e vê ele naquele estado e passa longe, ignora a sua necessidade. Depois passa um levita, que provavelmente estava indo também ao templo, que passa longe, vê aquele homem no chão, e indiferente, passa por ele, sem ajudá-lo. Depois, então, vem um samaritano, vê aquele homem naquele estado, se compadece dele, toma ele nos braços, coloca em seu cavalo, vai até uma hospedaria, paga a hospedaria para ele, passa azeite nas suas feridas, cuida daquele homem, e deixa pago todas as despesas que ele vier a ter, até ele se recuperar. Então, Jesus vai contar, qual desses foi o seu próximo? Aquele que fez bem a ele, o bom samaritano. E eu quero desafiar você agora, qual pessoa se encontra como aquele homem? Qual pessoa que no seu caminho, está dessa forma? Necessitada, arrasada, atirada ao chão, que está ao seu alcance? Que está no raio de alcance seu, a quem você possa ajudar. Eu quero encorajar você, todos nós temos no nosso caminho homens como esse, arrebentados, depressivos, solitários, endividados, doentes, abandonados. Todos nós conhecemos pelo menos um ou dois, que estão assim, nesse estado, nessa condição. Quero encorajar você, ir atrás dessa pessoa. Quero encorajar você, a ligar para essa pessoa. Quero encorajar você, a se interessar pelo problema dessa pessoa. E não fazer como sacerdote, nem como levita. Ignorar aqueles que no seu caminho, estão sofrendo. Aqueles que passam por você, e você sabe e vê a condição deles. Sabe que eles precisam de uma mão amiga. Sabe que eles precisam de uma orientação, de um conselho, de um abraço, de uma ajuda. Não faça como os outros dois. Não o ignore. E se não está necessariamente no seu caminho, mas você sabe que existem pessoas assim, é do seu conhecimento, vá atrás delas. Ofereça ajuda. Se preocupe com elas. Pergunte qual a sua condição. Pergunte de que forma você pode ajudar. Contribua de alguma forma para o alívio da dor dela. Para o alívio do sofrimento. Claro, você vai oferecer a ela, aquilo que está dentro do seu poder. Está dentro das suas condições. Não há ninguém que tenha tanto, que dê muito. E não há ninguém que tenha tão pouco, que não possa dar nada. Todos nós temos algum tipo de recurso para algum tipo de necessidade. Você pode ajudar aquela pessoa que tem uma necessidade compatível com o recurso que você tem. Às vezes, alguns estão precisando de recurso financeiro. Mas, outros, apenas de um telefonema. Alguns estão precisando de uma cirurgia ou de uma consulta. Outros, apenas de um abraço. Alguns estão precisando de alguém que os defenda juridicamente. Outros, um áudio, um passeio, um café. Seja quem for, se disponha, vá atrás dessa pessoa. E cumpra o segundo mandamento. Não só de palavras. Amarás o teu próximo a ti mesmo. Mas, cumpra, de fato, por obra e por verdade. Por fim, eu gostaria de orar por todos aqueles que estão sofrendo. Que são as vítimas. Vamos fechar os olhos e vamos orar comigo. Querido Deus, eu quero colocar diante de ti todas as vidas que estão sofrendo. Que estão semelhantes àquele homem estirado no caminho. Espancado pela vida. Machucado pelas circunstâncias. Saqueado pelo inferno, pelo mundo das trevas. Ou pelos homens maus. Que o Senhor tenha misericórdia dele, dela, deles. Não só isso, mas que o Senhor levante pessoas como o bom samaritano. Para ir até eles. Se preocupar com eles. E ajudar a solucionar os seus problemas. A estender a mão amiga. Abrir o coração. E comprar essa causa. E estar ali, até que ela seja resolvida. Ajude-nos a cumprir tão grave, tão nobre mandamento, Senhor. E a sermos cristãos verdadeiros. Não só de fachada. Mas que se doe, primeiro pelos nossos irmãos em Cristo. Depois, por todos aqueles que sofrem nesse mundo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos irmãos. Tenham um excelente dia na paz do Senhor. Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau.